Olá! Bom, hoje eu tirei o dia para gravar alguns vídeos e eu gostaria de bater um papo com você. Esse vídeo é um vídeo para a gente falar um pouco de objeções e de sistemas. Será que existe um sistema justo e perfeito? Eu vejo a gente que, nós que estamos no mercado de trabalho, a gente tem algumas alternativas. Como a própria carteira assinada, depois eu posso ter meu próprio negócio, eu posso ter uma franquia, preciso de capital para essas duas coisas, ou eu posso ir para o multinível, que é algo que eu posso ir sem capital ou com muito pouco capital e também eu tenho uma qualificação gratuita e toda uma equipe upline para me ajudar a ter o meu resultado. E eu me encaixo nesse último mercado, no mercado do multinível, e eu vejo alguns alunos que estão fazendo o meu curso Sem Limites me perguntarem, Luiz, eu fui convidar e eu tive algumas objeções da minha família, dos meus amigos e de pessoas que são contra esse mercado ou que confundem esse mercado com um mercado ilegal, que trata como pirâmide financeira e surgem vários comentários e várias opiniões. E eu queria fazer esse vídeo exatamente para esclarecer você, que já ouviu alguma dessas objeções, para você entender e começar a conversar com seus familiares e amigos, esclarecer essa história de uma vez por todas do multinível. Existem empresas que utilizam o multinível de maneira ilegal, só que a maioria das empresas, existem muitas empresas que utilizam isso de maneira certa, correta, utilizam o multinível como um canal de distribuição. Só para vocês entenderem, todas as empresas, todas as empresas que têm um produto precisam escolher um canal de distribuição. Então, uma empresa tradicional, por exemplo, por que a Coca-Cola vale tanto? Porque ela tem um canal de distribuição excelente. Então, algumas empresas escolhem o sistema de distribuição, outras escolhem o sistema de franquia para distribuir seus produtos, outras escolhem ter as suas lojas próprias. E todas elas precisam gastar de 30% a 35% do seu faturamento bruto com marketing. Então, esses milhões que vocês veem patrocinando jogos oficiais de Campeonato Brasileiro, Mundial, Copa do Brasil, patrocínios esportivos, esses anúncios caríssimos nas principais emissoras de televisão, outdoors espalhados pela cidade, ou seja, esse budget de faturamento que as grandes multinacionais e as grandes empresas e construtoras têm, isso faz parte de uma grande fatia do seu faturamento. Então, baseado nisso, essas empresas têm capital e aí colocam a sua marca e agregam isso ao preço do produto. As empresas de multinível, elas pegam este valor e colocam dentro de um sistema de comissão para que você faça a venda e também você faça a propaganda porta a porta do produto. É simplesmente uma questão de estratégia. Mas aí, a gente vê o seguinte, que por a empresa distribuir esse produto em vários sistemas que a gente tem de matriz forçada, nós temos o sistema australiano, temos o sistema binário, e então, esses distribuidores, os que têm mais resultado, acabam alcançando um sucesso financeiro grande e as empresas também dão prêmios para motivar as pessoas. E aí, as pessoas que estão no outro setor, aonde as suas empresas gastam milhões em propaganda e por isso têm que pagar salários que não são tão bons, olham para o lado e pensam, como isso é possível? Talvez isso é impossível. Por que é impossível? Porque na cabeça delas, como elas ganham um salário X e aquele salário é um salário de mercado, como alguém pode ganhar tanto fazendo e trabalhando quase a mesma coisa que eu trabalho ou fazendo o mesmo tipo de venda, ou seja, as pessoas não entendem isso. E aí, então, começam a vir os preconceitos. E esse vídeo se trata disso. A gente tratar de algum desses preconceitos para que você consiga entender e também explicar. Não é uma questão de um sistema ser melhor que o outro. Como eu disse, existe um sistema justo e perfeito? Não. Eu acredito que nenhum deles seja totalmente justo e perfeito, porque não existe perfeição. Existe aquele que me cabe melhor. Então, vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Eles falam que no multinível os produtos são superfaturados e que às vezes eu vendo um produto ou um perfume, um cosmético, uma roupa ou uma tecnologia de R$100 que aquilo não vale, que custou R$10 para produzir e a pessoa está vendendo por R$100. Bom, se a gente for considerar que uma empresa de multinível é ilegal, porque está superfaturando produtos para vender um produto para poder pagar comissão e é dessa maneira que eles falam que paga comissão, eu diria que as empresas de smartphone também fazem a mesma coisa para poder pagar os seus anúncios na televisão. Porque um smartphone que é vendido no Brasil a R$4.500, o dos mais famosos, e que é vendido nos Estados Unidos a R$900, é produzido por uma fábrica chinesa que tem sede no Brasil por R$150 e a margem é vezes 7. Ou vocês acham que uma calça, uma calça que você compra na rua Oscar Freire ou num shopping em Guatemi de R$900, R$1.000, uma calça jeans custa R$1.000 para ser produzida, ou nós estamos pagando o valor da marca, o valor agregado da marca, da etiqueta para poder sair e o corte da roupa, ou seja, aquilo que ele colocou de inteligência dentro do processo. Eu não estou falando que vale ou não vale, mas existe a calça de R$50, jeans, e existe a de R$900. E lá está agregado a marca, está agregado o local onde eu estou comprando, e está agregado também o corte, ou seja, a prestação de serviço, o atendimento da loja, tudo incluído no preço. E a propaganda que faz com que você se sinta bem por estar usando aquela marca. Ou vocês acham que um carro custa, ou quando você vai num restaurante elegante da cidade e paga R$100 num prato de comida, aquele prato de comida também custou R$10, R$15. O que você está pagando? O serviço, o manobrista, o local onde está o restaurante, ou seja, o custo-benefício. Portanto, se a gente for considerar que uma empresa, por colocar uma margem de 3, 4 vezes em cima do produto, ou 6, ou 7, é ilegal, várias empresas do mercado são ilegais, porque um tênis da moda, das marcas conhecidas, custa 20% do que aquilo que ele custa na loja. Mas aonde vai o resto? É os 35% que vai para a mídia, é o lucro do revendedor e é os impostos. É exatamente como uma empresa multinível faz. Existe a comissão da venda direta, existe a comissão da rede que em vez de ser para propaganda vai para a rede e assim vai. Bom, então, essa objeção é uma objeção fácil de a gente lidar. Qual é a próxima objeção? A próxima objeção que eu ouvi é dizer que, assim, esta empresa tem muitas reclamações na internet, principalmente no site muito famoso que chama Reclame Aqui. Eu, quando eu li isso e vi algumas empresas de perfume sendo ranqueado nesses sites, eu não faço nenhuma delas, mas simpatizo com muitas. E eu olhei e eu vi o seguinte, as primeiras no ranking são as empresas e elas estão lá, estão na internet, eu posso falar, Sky, Vivo, Tim, Claro, casas que vendem eletroeletrônicos. Então, se uma empresa é pirâmide porque está em sites de reclamação, porque atrasou a entrega, porque o produto não tem qualidade, eu diria que as maiores empresas do Brasil e aquelas da qual você é cliente também estão lá. Então, será que elas também são pirâmides? Não, né? Ou seja, é só propaganda, é só coisas aleatórias que as pessoas pegam para poder tentar arrancar os seus sonhos. Por exemplo, quem aqui tem pacote contratado de internet na sua casa? E quem recebe 100% do pacote contratado de internet? Eu acredito que ninguém. Eu não recebo. Quem aqui está satisfeito com a telefonia celular que você contrata e paga uma fortuna? Outras pessoas também falam, então a gente desmistificou mais uma. Ah, não, eu sou obrigado a comprar R$200 por mês, ou R$100, ou R$80, ou R$60, ou pagar uma mensalidade? Gente, ninguém é obrigado a nada. Eu estou fazendo um negócio, eu tenho uma franquia, eu sou obrigado a pagar royalties todo mês, sou obrigado a pagar aluguel, sou obrigado a pagar funcionário. Se eu estou dentro de uma empresa de multinível e eu tenho que comprar o mínimo por mês para me manter como distribuidor, isso é regra também de empresas de venda direta tradicionais. Eu uma vez, eu importei uma película do Canadá e eu era obrigado a vender um container por ano, senão eu perdia minha representação. Eu não vejo mal nenhum nisso. Ah, mas eu tenho que comprar produtos que eu não uso. Ou seja, bom, você pode ser um distribuidor, as pessoas podem vender. Ah, mas e se eu não usar, e se eu comprei e não usei? Esse é o problema meu. Eu sou um distribuidor dependente. Quantos livros eu comprei que eu nunca li e que estão lá esperando o meu tempo? Quantas vezes eu comprei coisas que eu não usei? Um sapato, camisa? Quantas vezes a gente gastou dinheiro em coisas que a gente não usou? A questão é, se eu quero estocar e não quero vender, ou se eu quero usar, ou se eu quero dar, o problema é meu. Eu acho que a gente interferir nisso já estamos indo longe demais. Ou seja, eu pago Netflix todo mês e não uso todo mês. E não é por isso que eu cancelo, porque é o dia que eu quiser usar. Então, se eu quiser comprar, se eu fiz uma assinatura de revista, eu tenho que receber todo mês. Se eu fiz um contrato com uma empresa de inglês online, lá eles me obrigam a pagar 12 meses, senão eu tenho multa. Cada regra tem seu negócio. A questão é que eu assinei um contrato e eu tenho que cumprir o contrato. Esse contrato e o negócio tem regras, como qualquer negócio. Vamos passar para o negócio de franquia, também tem regras. Distribuição e venda direta também tem regras. Multinível não é diferente. E eu vou falar, a carteira assinada, não tem regras? Eu não tenho que chegar no horário, eu não tenho que receber um salário desse tamanho. É ruim? Não. Se é onde eu me sinto seguro, ok. Mas vamos pensar o seguinte, eu não sou descontado todo final do mês na minha carteira de trabalho para pagar a INSS, que garantiria a minha saúde caso eu precisasse de hospital. Eu tenho isso? Eu tenho segurança? Ou seja, eu recebo do Estado de volta aquilo que eu pago, que é tirado do meu salário? Não. Então, estou sendo enganado, o Estado é uma pirâmide. Vocês entendem o meu ponto de vista? Então, ou seja, cada negócio tem o seu ponto de vista. A gente pode falar também, eles falam muito do binário e da matriz, que o sistema binário, as pessoas que não estão no multinível, que estão na venda direta por não entender, começam a falar o seguinte, o sistema binário quebra, é impagável, é isso que faz realmente ser uma pirâmide. Vamos falar do sistema binário. Eles falam que se equilibrar todas as pernas de todas as redes, a empresa quebra. Ok, isso é verdade. Porque o binário, a lógica do binário é feita para que não se equilibre. Mas existe um estudo para isso. E a probabilidade de uma empresa ter que equilibrar todas as pernas e não conseguir pagar as contas, é a mesma que eu e você e todos os nossos amigos hoje, sem motivo aparente nenhum, fosse ao banco, ao nosso banco, onde a gente tem conta, e todo mundo sacar o dinheiro ao mesmo tempo. Ou seja, uma probabilidade de 0,0 e todo o sistema matemático financeiro de comissões é baseado em matemática, baseado em probabilidade. Será que o banco teria esse dinheiro para nos pagar se todo mundo quisesse lá na agência sacar? Não. Eles pegam o nosso dinheiro e emprestam. Está com o governo, está com um monte de gente. Porque existe um saldo médio e existe uma probabilidade de quanto as pessoas movimentam. E é tudo cálculo matemático. Vamos supor que todo mundo batesse o carro hoje. A gente ia receber as seguradoras, tem como pagar? Se todo mundo bater o carro, não. Porque eles calcularam o prêmio de todo mundo, baseado em uma porcentagem de roubo e baseado em uma porcentagem de batida. O INSS, é a mesma coisa. Se muita gente for despedida, déficit. Agora, vamos acontecer que uma empresa de multinível fez uma má gestão, fez um mau sistema binário ou calculou mal as comissões. O que vai acontecer? A empresa vai quebrar. A mesma coisa com uma franquia, se calcular mal os seus fornecedores. A mesma coisa com um banco. Quantos bancos já fecharam? Quantos bancos já faliram ou já quebraram por má gestão? Só que aí entra, ou quantas pessoas foram despedidas sem receber os seus direitos trabalhistas e foram mandados embora porque a empresa quebrou. Ah, mas essa empresa era ilegal? O banco era ilegal? Não. Sofreu uma má gestão. Então, como é que eu me protejo disso? É simples. Quando eu vou entrar numa empresa de multinível, quando eu vou assinar a minha carteira de trabalho ou quando eu vou comprar numa franquia, eu tenho que saber quem são os donos. Qual o histórico dos donos? Será que o produto, uma coisa muito importante pro multinível, vou abrir as... O produto da sua empresa, se não houvesse o sistema de rede, você consegue pegar o produto que você compra todo mês e ir na rua vender e auferir lucro? Se a resposta é sim, a empresa é totalmente legal. Ou seja, a sua empresa, você compra, ela te entrega produto. Nesse produto, quando você vende, você tem lucro. Você paga imposto pra receber comissão e você recebe nota fiscal, a empresa paga imposto pra te vender. Ué, é normal. Agora, se existe uma comissão em rede, a empresa destina uma porcentagem do faturamento pra remunerar como uma estratégia de multinível que existem empresas abertas até na bolsa que fazem isso. Perfeitamente legal se não houver sonegação de imposto e se o produto for real. O que existe é que, se você hoje tem uma empresa e o produto que você leva todo mês ou o produto que você comprou ao adquirir o PEC, você não consegue vender pra ninguém porque o produto é ruim ou porque o produto ninguém usa e aquele produto só existe pra dar uma desculpa pra rede. E você vai procurar, o escritório não existe, a empresa é offshore, nota fiscal você nunca recebeu e você recebe comissão sem declarar zero de imposto, a sua empresa é ilegal. Porque nesse caso, você não existe produto e não paga imposto. Mas nos outros casos que eu estou vendo e que eu vejo muitos alunos meus cadastrados e às vezes sofrem esse tipo de objeção com a família, isso não existe. Imaginem o seguinte, o mercado tradicional foi feito dentro de uma lógica aonde eu trabalho numa loja de carro importado, eu vendo carro importado e por a empresa gastar muito em propaganda e por isso, e como ela gasta muito em propaganda, os clientes já entram na loja e o vendedor só precisar tirar um pedido, ele pode trabalhar 10 anos naquela lógica e ele não vai conseguir ter um carro daquela marca. Vocês acham isso justo? Eu não acho. Então, eu preferi trabalhar num sistema aonde eu montasse a minha rede. Então, por exemplo, eles falam assim, existe uma expressão de recrutar os idiotas pro multinível. multinível. Eu vejo os críticos do multinível falando muito isso. Eu vejo o seguinte, eu poderia dizer que uma empresa de RH faz a mesma coisa, porque uma carteira assinada não é nada mais do que você enganar as pessoas dizendo que ela vai trabalhar 30 anos e vai ser feliz, que ela vai recolher os impostos e ter saúde, não é? Mas a gente fala isso não, porque para cada um, cada um sabe onde aperta o seu carro. Agora, a minha orientação para vocês é o seguinte, usem o emprego, economizem o dinheiro e escolham alguma atividade empreendedora, porque o futuro, o futuro, a próxima década é a atividade empreendedora. E lembre-se de uma coisa, rede. Se eu for abrir um negócio próprio, tem que ser um negócio próprio que eu possa ter mais de uma loja para ter a minha rede. Se eu for abrir uma franquia, tem que ser uma franquia onde talvez eu possa ter 5, 6 ou 7 unidades. O segredo está na rede. O dono de uma farmácia não é rico, o dono de uma rede de farmácias é rico. E se eu for para a venda direta e se eu gostar de alguma empresa de multinível, eu vou fazer rede. Por quê? Porque eu trabalho com duplicação, eu faço minhas vendas, eu pego pessoas que acreditam no que eu acredito, acreditam na empresa, acreditam no produto, porque se eu não acredito na empresa, não acredito no produto, não tem porque eu ficar comprando e vendendo todo mês. E aí, então, eu crio a minha rede, a minha rede faz um volume de vendas e eu recebo um bônus como se cada pessoa da minha rede fosse uma lojinha filial aberta. Então, só para vocês desmitificarem isso da cabeça de vocês, escolham aquilo que lhe faz bem, escolha aquilo que você acredita. Não existe sistema justo e perfeito, existe aquele sistema que se adapta melhor às suas crenças e à sua coragem e à sua intuição. Então, escolha para onde você quer ir, ok? E que vença o melhor. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.